Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui no Raybon Six Seed. Se liga meu, o negócio é o seguinte, a gente já começou aqui na rodada 2, né, normal, e eu acabei pegando o blitão por acidente, cara, foi sem querer querendo. Tava acabando o tempo, eu cliquei no blitão. Interessante, porque eu não costumo muito jogar de blitz e, sei lá né, velho, vamos ver o que que dá. Sempre quando eu pego ele dá ruim, né, mas vai que a gente tem sorte hoje. Cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Vamo lá, vou descer aqui ó, se bem que eu vi alguém fechando ali. Tá, pode ser aqui. Bora, 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 se não for, beleza. Agora mesmo ó. Pera aí, velho. Pera aí, mano. Relaxa, bro. Puxa. Acho o objetivo. Ó, a bomba aqui, meu. Ah, ô jogo. Não ajuda também, né? Tá, isso nem faz diferença, na real. Beleza. Bora, parceiros. Mano, aqui é blitão, velho. Caraca, velho, que isso? Ainda bem que eu não levei dano. Opa. Beleza, beleza, beleza. Ai, cuidado. Eu falei, parça. Derrubei. Já era. Calma, 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 calma. O blitão até que deu boa. Eu esqueci de cegar ele. Detalhe, né, gente? Só que o cara feriu o meu escudo. Galera, questão de honra agora, hein? Nossa, velho. Tá aqui o drone lá com tudo, hein? Interessante isso. Ah, velho. Eu ia conseguir derrubar esse maluco. Eu ia conseguir, gente. Eu dei uns três tecos nele, mas ele foi... Olha a vida da caveira! Puxa vida. Meu, você é doido, hein? Sai da frente da porta, seus malucos. Mata a caveirinha, mata. Boa. Vamos lá, parceiro. Ih, levou um seco. Levou um seco, calma. Olha a arma que o cara vem. Ih, o outro caiu ali, hein? Ai! Boa! Não, você vai matar o amigo! Não! Calma, Alan, calma. Eu tô muito insano, gente. Mas a caveira morreu. É isso aí. Boa, parceiro, boa. Puxa vida, gente. Ainda tem um sled. Ai, na sua frente, mano! Boa! Eu tô muito louco, né, gente? Eu sei. Olha aí. Yo! Eu tô muito surtado, velho. Que isso? Foi boa, velho. Foi boa. A partida foi da hora. Sabe por que eu fui burro, gente? Não, não fui burro. Eu tentei a minha estratégia. Não fui burro. É isso aí. Vamos pra próxima rodada. Bora lá, gente. É isso aí. Eu vim agora de maestro. Vocês esperem bastante pra eu jogar de maestro, né? Vamos lá, então. Vou colocar essa paradinha aqui. Se alguém entrar aqui, vai e tal, né? E essa outra? Qual a parada é aqui, velho? Eu vou colocar aqui, ó. Assim ninguém consegue destruir, teoricamente. E é nóis. Vou fechar. Let's go, team! Evil Eye. Evil Eye instalado. Tá, os caras já acharam. Beleza. Ô, drone! Você acha que você vai aonde? Filha da mãe. Pior que essa arma aqui do... Do capitão, não, né? Do... Esse cara aqui é mó isolador, né, gente? Tá aberto, velho. Isso é um problema. E aqui tem um teto. Mas aqui, galera, isso aqui é uma boa, hein? Pelo menos que eu não consigo ver nada. Filha da mãe, para de vibrar meu solar. Caiu aqui, hein? Uou! Foi dois, hein? Velho, nem viu o que eu fiz. Preciso recarregar. Você é doido, mano. Se tiver mais alguém dali, a gente tenta pegar aqui, ó. Bom, o parça está ali. Sinceramente, eu acho que não veio mais o teto. Se vier também, a gente está lascado, né, velho? Tá, foi mal, velho. Estou fazendo um maior barulho aí, né? O parceiro daqui morreu, hein? Olha ali, gente. Calma. Boa, moleque! Boa, moleque! Que velho, é lá, hein? Cara, nem sei de onde é. Onde? Tá. Aí, está aqui, ó. Está aqui, ó. Boa, moleque! Nice! Uh, gente! Essa partida foi top! Levei três, hein? Caraca! A gente vai virar essa parada, mano. É pra isso que eu entrei nesse time. Ah, moleque! E agora, hein? E agora? Rodada quatro. Então, se a gente conseguir, a gente finaliza aí com chave de ouro. Bem, blitão será, gente? Não, não vou de blitão. Vou... Esse cara aqui... Olha! Está sendo um dos meus favoritos, hein, gente? Mavericon. É nóis. Bora, galera! Bora, galera! Mavericon. Tomara que seja lá embaixo de novo. Não vai ser, né? Cara, eu vou lá pra baixo, Danis. Se não for também... Já saberemos. Cara, não é que é aqui de novo? Acha a bomba. Aí. Maravilha. Uh! Yo! O dronezinho é malandro. Não me pega! Não me pega! Escapei com o drone, hein? Ah, velho. O cara entregou a minha posição, ó. Beleza. Foi bom. Agora o ideal seria entrar por outro local, né, gente? What the fuck, velho? Velho, a caveira perdeu de me matar. Sério. Não entendi nada. Ela poderia ter me matado tranquilamente. Eu fui burrão, porque eu não vi ela ali. Hum. Ai, caramba. Calma, 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 calma. 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 Caramba, não sei porque eu não consegui pegar ela. O que é isso? Cara, você não coloca isso na escada Meu amigo Calma aí Curioso vai vir, hein Olé Melhor não, melhor não Se liga, meu Droga Do outro lado, é? Safadinha Boa Pegaram aqui Velho, eu acho que ele vai quebrar esse negócio aqui, né? Cara, antigamente esse negócio quebrava Sem gás, que beleza, hein? 19 segundos Mano Oxe Eu nem vi, mano Deixa eu ver Ah, foi muito rápido Beleza, gente Vamos lá, hein? Quinta e última roda Quer dizer Não vai ser a última Vamos lá, hein? Bora, bora, bora Time, vamos acordar aí, né? Pra vida Essa rodada minha foi ruim Mas Fazer o que, né, gente? Bom, não é possível que seja embaixo de novo, né? Vou tentar subir Opa, opa Ah, lá do outro lado agora Beleza Bom dar essa mudada, né? Muito bom Ih, veio eco Não, não é eco, não Ai, cuidado Ah, me pegaram Marques, maluco, hein? Beleza, beleza Fecharam o teto, fecharam Vamos fechar ali também Bandit Receive o biohazard container e secure Keep counting Só vamos Muito bem As câmeras já eram, hein? Tem a caveirinha marota, né? Neste time aí Vamos que vamos, gente Brunizinho, ajuda nós aí Cara, princípio, tudo limpo por aqui, né? Let me get you, let me Clear, we're deployed Take a buff Nice and quiet Meu, Sled, você tá louco, né? Tu é maluco, rapaz Oh Qual é, Sled? A Flamer era minha Não sei se você percebeu Que local horrível O que eu climei, velho Mano, esse choque tá me enchendo as paciência Velho, esses caras tão ali Carrega Carrega Minha escuda ali Boa, mano Cheguei no pulo, hein? Vou arriscar, hein? Vou arriscar no drone Ah, meu amigo Caramba, velho Droga A pressa era sua, rapaz Quer dizer É nóis Uh A pressa era minha Ele que me deu a cara, velho Foi besta Mas não acabou ainda, né? Claro que acabou, gente GGWP Uh É nóis, gente É isso aí Se você gosta de Raybon6, mano Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto E é nóis